A seguir, destaques do Sesc São Paulo. O Sesc vem retomando suas atividades presenciais com cuidado, respeitando todos os protocolos de segurança do Estado e de cada município. As áreas verdes do Sesc Itaquera e Interlagos estão abertas para caminhadas e banho de sol sem necessidade de agendamento prévio. As bibliotecas das unidades, exposições e o Cine Sesc também estão abertos ao público. Confira a programação no portal e agende sua visita. A série documental Sonora Brasil estreia nova temporada no Sesc TV. A partir de registros do Circuito Nacional de shows dedicados ao compositor Edino Krieger e à cultura popular, os episódios apresentam a diversidade da produção musical erudita e ritmos da tradição oral brasileira. O projeto tem como objetivo ampliar a circulação da música de concerto e da música produzida pelas comunidades tradicionais por centenas de cidades do interior do Brasil. Para mais informações visite o portal sescsp.org.br ao longo do Brasil, no . A ciência com a temperatividade de